E no Nacional Brasileiro, Juazeiro do Norte no Ceará, são as duas partidas mais importantes na história do Micasa. São seis pontos para o time chegar na Série A, no Campeonato Brasileiro. Hoje contra a Chapecoense e na última rodada contra o Paraná. E aí no futebol você diz sim, são os dois jogos mais importantes, mas o de hoje é o mais importante, porque é um de cada vez, não é? E casi Chapecoense, torcedor de Santa Catarina, é claro, torcedor da Chapecoense, esperando por um bom futebol, mas já está com uma poltrona mais relaxada, né? O time já está na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o sorteio, vamos ver quem é que escolhe a saída, bola e campo e tudo mais. Preto, estamos com o Leandro aqui, o jogador de casa atacante, nos últimos três jogos marcou, nos últimos três jogos marcou três gols, né? Que uma vitória hoje nos dá um passo muito importante para o acesso. Como será essa vitória? Ah, jogar com inteligência, um jogo difícil, um jogo complicado, com a equipe qualificada do outro lado, mas vamos com pés no chão que se Deus quiser a gente vai ser vitorioso. Mostrou o calor, pode beneficiar o verde ou o Leandro? Não, o calor aí está, o sol está quente, mas se Deus quiser a gente vai ser vitorioso hoje. Abraço, bom. Está aí o calor, está quente, amigo. Bom, o Rodrigo Balangueta, o jogo atrasado, né? Já dez minutos de atraso, isso representa uma multa também para o time da casa, né? É isso mesmo, Prieto. O Icaza tinha que entrar até o horário do jogo, dezesseis horas e vinte minutos. Entrou atrasado e acabou atrasando esses dez minutos. O árbitro vai relatar na súmula, isso vai ao tribunal, e a equipe vai pagar uma multa de mil reais por minuto. Já são onze agora, dezesseis e trinta e um. E o W.O. se consuma com vinte minutos, mas a equipe já está em campo, então não teria como. Já não teria esse problema, já não tem mais esse problema. Bom, agora é só uma questão de mais dois minutos de conversa e rola o melão, né? Dois minutos, mais dois mil reais, né, Braguetinho? E assim vai, né? E assim vai ainda, né? Agora, legal também a equipe de arbitragem fechando ali o quarteto. Jogo importante para as carreiras deles também, com certeza. E se anetar aí que o árbitro assistente número dois, que é do estado do Tocantins, o Edilson Frazão Pereira, é praticamente o último jogo dele. Quarenta e cinco anos, encerrando a carreira como árbitro. Como árbitro assistente aí, no caso, o Bandeirinha, número dois. Bom trabalho para ele. Edilson Frazão Pereira, Tocantins. Luiz César Oliveira Magalhães, do Ceará, é o quarto árbitro. E esse aí é o principal André Luiz de Freitas Castro, de Goiás. Agora está tudo pronto. Vai começar o jogo. Icazi Chapecoense, penúltima rodada, reta final da Série B. Está aí o artilheiro do campeonato, Bruno Rangel, vinte e nove gols. De novo esperança do torcedor catarinense. Vamos lá. Acerta aí os seus cronômetros. As últimas providências. Já se foram mais mil reais. Como disse aqui o blagueto. É caro, hein? É caro. Só que agora vai ser do bolso do árbitro. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Começa o jogo no Ceará. Em Juazeiro do Norte. Icazi Chapecoense. O jogo decisivo da Série B para você. Icazi em busca de uma vaga na Série A. A vaga inédita para o time cearense. Começa tocando a bola. Penúltima rodada no campeonato. E vai para o campo de ataque com o Gustavo Goiano. Teto passa ali para a entrada da área. Recebeu de volta. Aí o tiro para o gol. Já passa uma bola perigosa ali do Chapinha. Chegando firme na finalização. Está aí o Chapinha no detalhe para você. Para deixar o torcedor mais enlouquecido ainda. Com essa primeira finalização. Veja aí a repetição. Como ele já chega batendo. Assustando ali o goleiro Danilo. Que tem agora a cobrança do tiro de meta. Aí a cobrança do Danilo. Olha como grita ali o João Ricardo. O goleiro do Icaza. A disputa pelo meio do campo. Só que um pouco mais à frente. Sai ali a antecipação do Luiz Otávio. Agora a equipe da Chapecoense. Consegue a retomada ali o Danilinho. Entra no campo de ataque. A finta. Bruno Rangel ficou um pouco mais atrás. A bola na área. E aí mais uma vez o Chapinha. A primeira finalização do jogo foi do Chapinha. Olha o Icaza. Parte com tudo para cima. Vem. Vem a marcação por trás. E a falta marcada. A equipe do Icaza vem de vitória contra o Paysandu. Por dois a um. Antes disso derrotas. Para o Bragantino por dois a um. E para o ABC por um a zero. Tem como adversário na última rodada o time do Paraná. O Capitão. Capitão. Icaza. Ali o Guto. Abre os braços. Pede uma movimentação maior. O lançamento direto na área. O cruzamento para trás. Pegou firme ali o Danilo. O Leandrinho. A marcação chegou junto ali com o Leandrinho. E está aí o Danilo. Pede a bola no campo de ataque. Agora se fecha na marcação. A equipe do Icaza. Já tem mais uma vez a posse de bola. Jumaki. Aí o Jumaki. Olha. Pede um pouco mais de aproximação do Leandrinho. Tentou o passe ali pelo meio. Ele vai dar o combate agora. O Jumaki. E é o Chapecoense que tenta tranquilizar um pouco o jogo. O Icaza. Que é mais um jogo pilhado. Passe para trás ali do Juninho Potiguar. Continua ali do lado. Esperando o passe do Juninho. É opção. Recebeu. Olhou. Disparou. Tentou mais uma finalização. Já é a segunda. Da equipe de casa. Mas essa não chegou para o gol. Tem abertura aí no setor esquerdo. Vai embora o time cearense. Chapinha. Domina. Espera alguém se aproximar ali pelo meio. Juninho Potiguar. Tentou o Botoque. Na área. Aí a chance mais uma vez. O drible. Para trás. O tiro para o gol. A bola subiu com o Juninho Potiguar. Dispara rápido. Bate forte na bola. Ela ganha muita altura. E o Danilo preocupado ali com a marcação da Chapecoense. E o Juninho Potiguar fazendo aí a sua segunda finalização a gol. Tentando a sua segunda finalização a gol. Eu tinha citado no início da transmissão o Neilson. Que é o número dois. O lateral direito. Já mostrando aí a sua qualidade. O seu melhor. Que é o apoio. Saindo em velocidade. A gente vê um Icasa preto jogando com muita tranquilidade. Até porque o campo está num estado péssimo. Para falar a verdade. O campo muito ruim. O Icasa logicamente tem um pouco mais de facilidade de jogar nesse gramado. Está mais adaptado a esse gramado. Chapecoense pode encontrar muitos problemas em relação a esse gramado. A pessoa quer participar com a gente na transmissão. É só acessar o site da Band. Você pode ser o nosso comentarista online. Band.com.br barra futebol. Jogo decisivo para o Icasa. Muito próximo da Série A. Chapinha. Mais atrás ali o Capitão Guto. Recebeu. Praticular jogada. Carrega o time para o campo de ataque. Ali o Luiz Gustavo. Esperou ali uma aproximação e o passe mais atrás. Toca a bola. A equipe do Icasa. São os primeiros instantes para você. Primeiro tempo zero a zero. Ali o toque do Nailor. Gilmack. Capitão Guto. Olhou ali o Luiz Otávio um pouco mais atrás. De novo aí o Nailor. O toque na frente. Tentou o espaço ali o Gilmack. Bobiou. Acabou perdendo a poste de bola. Sai para o contra-ataque aí a equipe da Chapecoense. Extremamente perigosa. Boa recuperação quando voltava ali o Nailor. Apenas a proteção. E aí o Luiz Otávio. Falei o Chapinha. Chance agora para o cruzamento. Gatou o Juninho. Não conseguiu dominar. E nem fazer a devolução. Busca a velocidade mais uma vez ali pela esquerda. Agora o Potita. Para a equipe da Chapecoense. Ele passou. A bola também. Deu impressão de falta. O árbitro acompanhou. Estava em cima do lance. Mandou seguir. Potita brigou. E com frio na barriga do torcedor do Icasa com a Chapecoense. O time vice-líder. No campeonato brasileiro. É o Palmeiras campeão. E a Chapecoense ali atrás do Palmeiras com 66 pontos. Olha o Icasa. Pitou com perigo mais uma vez. Chapinha. Perna esquerda. No cruzamento. Corte ali na entrada da área. E é contra-ataque mais uma vez. Jogo punido e aberto. Nesse primeiro tempo. Ali a passagem do Diego Felipe. Carregou. Pedalou. Disparou. Com desvio. Pegou o goleiro. Evita escanteio João Ricardo. Pegou firme ali. Quase na linha de fundo. Teve um desvio depois da batida pro gol. Se sair seria escanteio pra Chapecoense. Olho na tela. Olho na band. Chifre o Lecruze 2014. Uma experiência fora do comum. Está aí no detalhe o Sidney Moraes. Que acompanhamos o jovem técnico da equipe do Icasa. Olha aí o Chapinha batendo pro gol. Tentando mais uma vez. Pegando ali o goleiro Danilo. O Sidney Moraes já fez um bom trabalho. No ano boa, né? Na Série B do ano passado. E agora na equipe do Icasa. Com a chance real de chegar à Série A. Olha o Chapecoense. Ali o Potita. Tentou o passe pelo meio. Bruno. Totózinho ali o Nailo. Consegue recuperar pro Icasa. A bola acaba escapando. Fecha na marcação daquele lado. Ali o Neilson. Aproximação pelo meio. Não consegue dominar ali o Paulinho Dias. A bola escapa dele. Mesmo assim a abertura com o alemão. Mas houve o toque, né? Vragueiro. Houve o toque ali pelo meio. Foi. Ele matou com a mão ali. Sutil. E o árbitro bem posicionado. O André Luiz marcou. Aí a repetição, olha. Como a bola roda ali no braço. E atento e perto do lance. O André Luiz de Castro. Marcando ali a falta. Temos oito minutos no primeiro tempo. Zero a zero. Aí o Guto. Retopassa um pouco mais à frente. Trabalha a equipe do Icasa. Luiz Otávio. Dominou. Apertou a marcação. Mais atrás ali o Nailo. Tem muita atenção pros dois técnicos, né? Mas principalmente pro Sidney Moraes. Que dirige o time em casa. Parte lá pelo lado direito agora. Juninho Potiguar encostou por ali. Saiu o passe. Pra dentro da área. A chance é boa. O toque mais atrás. Ali o espaço. Pra fazer o cruzamento. Perigosa a bola. Passa por todo mundo. Vai pra fora. Chegava ali o Leandrinho. Esperava pelo passe. Mas na verdade foi um lançamento muito forte. Veja aí, ó. O Chapinha encostou. Mas não dava pra chegar não. Quem foi que chamou? Ô Preto Weber. Em relação ao Sidney Moraes. Essa camisa que ele tá utilizando hoje. É a mesma em todos os jogos. Desde a estreia dele. Pelo Boa Esporte no ano passado. Todo domingo ele vai à missa. Pede pro Padre Benzê. Dia de jogo ele tá com ela. Tá até um pouco desbotada já a camisa do Sidney Moraes. Ah, mas se tá dando certo também. Por que que vai mudar, né? A superstição aí do Sidney Moraes. E ali passando instruções. Então a mesma camisa ali do Sidney Moraes. Olha a bola jogada pra cima ali pelo alto. O toque. Chega junto por trás ali o Muto. A bola acaba sobrando com a equipe da Chapecoense. O jogo é muito movimentado nesse primeiro tempo. Já temos 10 minutos. Saída ali do Danilinho. Lançamento. Sai daquele lado o Luiz Gustavo. Marcação é forte, hein? Bola pra fora. Arremesso lateral da Chapecoense. Encostou. E o Paulinho? Tô ouvindo aí a voz também do Gilmar Dalpozo. O técnico da Chapecoense. Vamos com o arremesso lateral. Ali o Thiago. Vai a cobrança do Thiago. Custou ali o Bruno. E a falta marcada. Olho na tela. Olho na Band. Sky. Todo mundo quer ter Sky. Vamos acompanhando aí o futebol. Logo depois tem o Brasil Urgente. A notícia em primeira mão. Você acompanha no Brasil Urgente. Logo depois do futebol pra você aqui na Band. Tá aí o Nailor. Toque curto. Acompanhou. Já girou de primeira ali o Guto. Acelerou a jogada. Lá na direita. Neilson. Pra fazer o cruzamento. Prefere o passe um pouco mais atrás. Assou bem ali na intermediária. Chegada do Neilson. Parou. Tocou de lado. Gilmar que ainda fica por ali. Na sobra um pouco mais atrás agora. E aí ia ter tranquilidade. Domina ali o Luiz Gustavo. Domina. Pra sair jogando. Gilmar aqui. Olhou e tocou pelo lado esquerdo. Veja como se apresenta aí o camisa número 5 agora. O Gustavo Goiano. De novo ali atrás. Neilson. Aproximação de Luiz Gustavo. Chega no campo de ataque. Tá aí o Luiz. Dali o lançamento. Direto pra entrada da área. No meio do caminho o corte. E a retomada era Chapecoense. O time que já conseguiu a vaga na Série A. Você percebe a tranquilidade do time catarinense. Como se posiciona ali atrás. Acompanhando aí evidentemente a preocupação com a marcação. Com todo o entusiasmo do time cearense. Mas é um time pelo menos até esse momento mais frio no jogo. Né Denilson? E é natural né Preto. Até em cima do que você disse. Em relação ao objetivo já ter sido conquistado. Que é voltar a Série A. Então faz a... Até que o Gilmar disse no início da transmissão. Explorar o contra-ataque. O Gilmar não. Perdão. O Bruno Rangel. Explorar o contra-ataque. Jogar fechadinho. Esperar o Icasa sair. Explorar o contra-ataque. Só que com a condição do gramado. Com a condição do gramado. É uma jogada de ataque né. Pra gente ter que dar aquela pausa. Então vou eu. Olha aí a bola invertida pelo lado direito. Chega aí a equipe da Chapecoense. O toque de primeira. Alemão por ali. No cruzamento. Por baixo. Perigoso. A bola passou. No desvio. Arremesso lateral da Chapecoense. Então é importante a Chapecoense acelerar também um pouquinho a sua jogada. Jogando mais tranquilo. Principalmente o Icasa. Principalmente do meio de campo. Essa ligação do meio de campo ao ataque tem que ser um pouco mais rápida. Arremesso lateral. A cobrança ali pelo lado direito. Recebe de volta aí. Alemão. No cruzamento. Ele tocou uma bola curta. Simplesmente jogou pra fora. Tranquilidade aí da equipe do Icasa. Preto. Dia 2 às 3 da tarde estreia Violeto. Sucesso da Disney. Agora na Band. Diga. A informação do técnico Gilmar Nalbozo passada para dentro do campo é a seguinte. O 10 Diego Felipe da Chape. Pra marcar individualmente o número 7 do Icasa, o Gilmar. Olho na tela. Olho na Band. Cartão Minha Casa Melhor. Agora melhor ainda. Continua ali falando bastante o Sidney Moraes. O técnico do Icasa. Perto de fazer história o time. Evidentemente o técnico aí na carreira profissional dele. No seu início como técnico. O Sidney Moraes. São dois jogadores ali na marcação. Encosta um pouco mais atrás ali o Neilson. A bola saiu. O assistente marcando a posse para a equipe do time cearense. Tem o arremesso lateral. Lá pela direita. Vamos ver quem é que encosta por ali. Leandrinho lá dentro da área. Tentou a jogada pela linha de fundo. Tem escanteio o Icasa. Vai jogar essa bola para dentro da área. Vamos ver quantos jogadores vão se apresentar ali. É o bom momento agora para o time do Icasa. Na cobrança de escanteio. É o primeiro escanteio do jogo. Já tem autorização. São apenas quatro jogadores esperando ali na área. Levantamento da pequena área. Danilo subiu e fez a defesa. Eu esperava até mais jogadores do Icasa esperando esse cruzamento. Mas pelo menos nesse início do jogo não arriscou tanto não. Olha o Chapinha. Boa abertura do Chapinha. Pintou na velocidade. O cruzamento em diagonal. O desvio ali dentro do Rafael. Arremesso cobrado rapidamente. Guto. Olha o Jomac. Encostou. Bola passou na frente dele. Gustavo Goiano. Acelerou. Tocou na frente. Chapinha. Ele tentou colocar essa bola por cobertura. Mesmo de longe ali. Para surpreender o Danilo. Não foi preciso no sute. E a bola para fora. Daqui a pouco teremos o nosso comentarista online participando nesse primeiro tempo. Olha a imagem bonita para você da Band aí. Olha a bola sobe demais. A intenção era fazer uma curvinha e ir lá no cantinho. Não é Danilo? Mas ele forçou um pouquinho. A famosa tirada do goleiro. Tentou tirar do goleiro. O Sidney sendo inteligente. Prieto. Porque tem dois laterais que apoiam muito. Tem o Lucas Otávio. Esse número 6. É um jogador que sai bastante. Então ele faz 3 zagueiros. Ele deixa o número 5 segurando um pouquinho mais. Que é o Gustavo Goiano. E libera as laterais. Olha aí o Icasa pintou mais uma vez com perigo. Juninho. Juninho. Tentou. Passou. Olha o gol. Na trave. Bate no travessão e vai para fora. Quase o gol do Icasa. De novo em pé o torcedor. Juninho carregou no cruzamento. Desviou. Deu um tapa o goleiro. Ela foi no travessão. Escanteio Icasa. Ali o Luiz Otávio. Na cobrança. Pé esquerdo. Pé esquerdo. Levantamento. Saiu o corte. Voltou para o Luiz Otávio. Caprichou mais uma vez. O cruzamento aberto. Ela vai passando por todo mundo. A pressão é do time cearense. A pressão é do time cearense. Ficou a reclamação ali dos jogadores da Chapecoense. Mas o jogo não para. Ia chamar o Rodrigo Bragueta para falar dessa falta. É como se fosse vantagem, Rodrigo. Segue o jogo. Depois eu volto com você. Daí a Chapecoense. Ali a passagem. Alemão. Ganhou no primeiro lance. No segundo vem a marcação. No terceiro mais forte ainda. E a bola para fora. Lance anterior lá. Foi falta ou não Bragueta? Foi falta, Prieto. Ele deslocou com o quadril ali no zagueiro. A hora que sobe para cabecear. E ele faz a falta de ataque também. E o André Luiz Freita Castro em cima da jogada. Diagonal aberta no contra-ataque. Com o pênis em cima da jogada. Olha a repetição do lance aí. É isso aí. Desloca, né? Ele desloca com o quadril ali. Faz a cama de gato, né? Que a gente fala. Cobrança de escanteio da Chapecoense. Vai bola para a área. Autorização. Sai o levantamento. Primeiro desvio. Volta a bola para dentro da área. Olha o Bicasa. Consegue se estafar ali atrás. Ninguém no campo de ataque. Ocupação extrema. Também com a marcação para não tomar o gol. Cruzamento perigoso. Saiu bem. Boleiro João Ricardo. Depois deu um giro no ar ali após a trombada. Que não me pareceu intencional. Mas vamos rever o lance aí, olha. Olha a repetição. Para o cruzamento agora. Bola muito forte na área. Ele faz a defesa. É uma imagem impressionante, né? Como ele vai ali com as costas, né? A cervical. A nuca batendo no gramado também. Ele precisa do atendimento. Vamos acompanhar aí para ver a recuperação do João Ricardo. Torcendo para quem não tenha acontecido absolutamente nada de grave com ele. Está aí a imagem. Olha ali a disputa. Pareceu normal. Ele que sai muito rápido. E ele sustenta ali todo o peso do corpo com a cabeça que chega primeiro no gramado. É a primeira a tocar ali o gramado. O corpo descendo ali naquela velocidade que você acompanhou. Mas ele conscientemente conversando aí com o médico da equipe do casa. Parece que está tudo bem com ele. Olha aí, olha. Repetição. Presta atenção na cabeça dele, olha. Não vai chegar primeiro, olha ali, olha. Na aterrissagem é a primeira, olha. Você vê como dobra ali, né? O pescoço, a cervical. Vai com o queixo no peito. Olha ali, olha. Aí está de costas. Aí virou um passageiro mesmo, né? Sem controle nenhum da queda. Um lance muito perigoso, né? Muito perigoso. Eu tive até a impressão que quando ele levanta, meio que desacordado ali, né? Eu tive essa sensação. Mas felizmente não aconteceu nada. O João Ricardo, que é um excelente goleiro. Eu tive a possibilidade de conversar com o Cidinho Moraes, o treinador do Icasa Preto. E rasgou elogios com esse goleiro. Um goleiro de muita qualidade, jovem, de muita personalidade. Cidinho adora esse goleiro. Vamos chegando à marca dos 21 minutos no primeiro tempo, 0x0. Jogo decisivo para o Icasa. São duas rodadas no Campeonato Brasileiro. E o Icasa tem essas duas partidas para chegar pela primeira vez na sua história na Série A do Futebol Brasileiro. Pode ser, mais um time cearense. É toda bela ali pelo meio, Chapinha. Forçando um pouco a bola pelo lado esquerdo. A marcação em cima do Luiz Otávio. Bola para fora. Tem um arremesso lateral. Está aí o Bruno Rangel. Volta e ajuda na marcação ali no campo de defesa. O arremesso cobrado. Passe um pouco mais atrás ali do Leandrinho. Parou, protegeu o Chapinha, Gilmaque. Acompanhou pelo meio buto. Aí do lado esquerdo, Gustavo Goiano. Tentou a devolução ali o Juninho Potiguar. Um pouco mais atrás. Não conseguiu ligar o passe até o Gustavo Goiano. Nailor, para começar tudo de novo ali atrás. Luiz Gustavo. Estamos chegando aos 22 minutos. Nailor. Olha aí o pedido para o Nailor ser mais rápido na saída de bola. Essa demora aí faz com que a Chapecoense se encaixe bem ali atrás. Para esperar o time cearense. Olha o Guto, a enfiada de bola. Tentou, mas ela passou por todo mundo. E foi para fora. O comentarista que vai falar agora é o nosso comentarista online. Vamos lá. José Carlos é de Piracicaba. Interior de São Paulo. Abração, José Carlos. O Denilson. Você acha que a Chapecoense tem estrutura para se manter durante alguns anos na Série A? Prieto, o primeiro grande abraço ao José Carlos depende muito não só da estrutura, Prieto, mas também das contratações que o clube vai fazer. O clube precisa fazer contratações de jogadores de qualidade para se manter na Série A. Tem que saber se financeiramente vale a pena a Chapecoense ficar na Série A. Isso foi uma pergunta que eu fiz até ao um dos patrocinadores da equipe do Icasa. Se valeria a pena voltar o Icasa na Série A. A resposta foi positiva, que sim. Não só pelo incentivo financeiro que recebem as equipes que sobem, e aí montam uma estrutura melhor, no caso do Icasa, para tentar se manter na Série A. Chapecoense provavelmente tem a mesma filosofia, o mesmo pensamento. Luiz Otávio faz o passe na frente. recebeu a marcação muito forte ali, em cima o alemão, conseguiu proteger, tocar um pouco mais atrás. Nailo, agora o time todo para cima, olha. Os dois zagueiros. O Icasa partiu com tudo para cima agora, 23 minutos. Se defende a Chapecoense. Se enrola um pouquinho. Está aí a proteção, com segurança ali atrás o Dão. Falta. Quem chamou? Diga. É o Gustavo. Falar a respeito da Chapecoense, vocês falavam da estrutura do time. Hoje a folha salarial do elenco, contando a comissão, cerca de 550 mil reais. O elenco e também funcionários e os gastos com estádio, cerca de 900 mil reais. Em fevereiro fica pronto o CT da Chapecoense. Aí o número de faltas, são nove faltas a Chapecoense, apenas uma falta do Icasa. E o time vai para cima. Está ali pelo lado direito o Leandrinho. O corte aconteceu, tem o arremesso lateral. Permanece no campo de ataque, ali o Chapinha. Todo mundo conversa na Chapecoense, a preocupação com a marcação. Olha o Guto, Leandrinho, tentou, pegou o goleiro Danilo. Primeiro momento a bola escapou, a bola escapou, porque ela foi batida com força ali para dentro da área. Mas depois teve a firmeza ali para segurar o goleiro Danilo. Apertou aí o Nailo, a bola escapou e na sequência ele fez a falta. Olho na tela, olho na Band. Casas Bahia, o melhor preço do Brasil, está aqui. Estamos acompanhando o futebol, a série B, reta final, logo depois Brasil Urgente para você. Márcio Campos no comando neste sábado do Brasil Urgente. Aí a proteção, bola mais atrás com o João Ricardo. Olha o perigo ali. Bola no campo de ataque. Olha o Schumacher tentando. Segue o jogo. É, Preta, o Icaza, você assistiu os números de faltas, né? Nove faltas para a equipe da Chapecoense contra uma da equipe do Icaza. Natural, né? O Icaza jogando melhor, explorando mais a velocidade. Precisa acelerar um pouco mais, volto a falar, essa ligação do meio de campo com o setor ofensivo da equipe do Icaza. Porque se demora essa troca de passe no meio de campo, a equipe da Chapecoense volta, se arma novamente no setor defensivo. Aí a dificuldade da finalização da jogada da equipe do Icaza fica muito maior. Aí o Chapecoense no campo de ataque. Toca curto ali o Diego Felipe. Lançamento lado, lado esquerdo. A bola corre por cima da linha, vai para fora. Vamos ver como é que está a classificação nesse momento do Campeonato Brasileiro na Série B. Para você entender a importância desse jogo. Olha a retomada da Chapecoense. Pintou com perigo. Olha o esforço na marcação. Como corre, como dá o combate pelo meio ali o Gustavo Goiano. E agora pode ser o contra-ataque. Se abriu um pouquinho ali a Chapecoense. Chapinha encostou. Leandrinho tocou de primeira, acionou. Nenhum som lá pela direita. Tantou, errou o cruzamento. Sobrou. Chapinha. Ameaçou. Pelo meio tiro. Probalou. Está indo para 60. E indo para o campo de ataque também. Olha o Guto. O toque na linha de fundo. Cruzamento, desvio. Bola para fora. É o Icasa no ataque. Sentiu ali o Leandrinho, hein? Botou a mão no joelho. Levou a mão no joelho. Está mancando ali o camisa nova. Repare. Leandrinho mancando um pouquinho. Arremesso lateral. Gilmack. Bola subiu. Suficiente para o cruzamento. Esperou um pouco mais atrás ali o Leandrinho. E aí do Icasa no campo de ataque. Nailor. E o passe mais atrás. Luiz Otávio. Encosta ali o Gustavo Goiano. Pode ser com ele. Aí é o risco, olha. É o zagueiro tentando o drible na intermediária do ataque. Olha o que ele arrumou. Olha o que ele arrumou. Quase complicando o Icasa. Chapecoense retoma ainda no campo de ataque. Essa transição é que é perigosa. Olha o tiro para o gol. Pega firme ali o João Ricardo. O zagueiro arrisca ir para o campo de ataque. Até aí, normal. Agora na intermediária do ataque. Ele arriscar o drible. Aí já é demais, né? Não pode, né, Prieto? Não pode um zagueiro sair conduzindo a bola. Primeiro, é que não é nem da característica do zagueiro. Segundo, o campo não permite você sair conduzindo a bola. A irregularidade do campo faz com que você cometa o erro. Da forma que cometeu o zagueiro da equipe do Icasa. Foi a segunda finalização da Chapecoense contra seis da equipe do Icasa. O time da casa. O mandante da partida. E que tem a iniciativa do jogo, né, nesse primeiro tempo. E deve ser assim também toda a segunda etapa. Aí a bola para o campo de ataque. Chapinha. Observou a subida lá pela direita. O lançamento é feito. Saiu desvio a Chapecoense. Com a sua postura desde o início do jogo. Retoma a posse de bola no campo de defesa. E sai com tranquilidade para o ataque. Chega ali com o Danilinho. Saiu o Danilinho. Faz a primeira finta. Vai para cima. Faz a segunda. Pintou com o perigo. E o passe pelo meio. Corte do Nailor. Desvia e joga para fora. Tem arremesso lateral a Chapecoense. Não há dúvida que é um time perigosíssimo. Perigosíssimo. Segundo lugar no campeonato da Chapecoense. Atrás apenas do Palmeiras. Com 18 vitórias. Apenas 6 derrotas. Durante toda essa temporada. Olha o Bruno. Ajeitou mais atrás. Uma bomba. A bola subiu. Deu um susto no João Ricardo. Perigosamente a Chapecoense na sua terceira finalização. Veja aí a repetição. Goleiro um pouco adiantado ali. Nem tanto. Posicionado bem ali na pequena área. Mas uma bola perigosa. Batida com muita força. Equipe Tibu. Esse número 8 da equipe do Icasa. O Guto. Porque o Guto faz a proteção. Não só daquela jogada. Por exemplo. Que o número 4 Luiz Gustavo. Errou no meio de campo. Ele faz a proteção. E ele que faz a cobertura. A subida do Neyup. De novo a Chapecoense. A fita é bomba. Pintou uma chance no meio do caminho. Consegue fazer o primeiro corte. Ali o Luiz Gustavo. Escanteio Chapecoense. Vamos ver os números do Juninho. Bota aí na tela pra gente. Duas faltas recebidas. Duas finalizações. E oito passes certos. O jogador do Icasa. Juninho Potiguar. Trinta e um minutos. Olha o Paulinho Dias. Cobrança de escanteio. Ali na primeira trave. Volta ajudando o Juninho. Desviou no primeiro lance. Vamos ver se sai na carga. Agora o Icasa. Com três jogadores pelo meio. Abertura lá na direita. Meio som. Prendeu. Marcação fecha pra cima dele. Ele tenta a primeira jogada individual. Juninho. Saiu bem. Tentou. Cortou. Prendeu. Pra fazer o cruzamento. Ele perdeu a bola. O Juninho Potiguar. Vamos pra trinta e dois minutos. É um jogaço no primeiro tempo. Essa carga dramática, né? De nervosismo. Com o Icasa nesse jogo histórico. Em Juazeiro do Norte, no Ceará. São duas partidas pro time cearense. Confirmar aí. A presença inédita. Na Série A do Campeonato Brasileiro. Ali o Chapinha. Tentou pelo meio. A marcação. O árbitro acompanha em cima do lance. Manda seguir ali o André Luiz de Castro. É o Icasa. São dois jogos pro time chegar na Série A. Desde que vença. Precisa da vitória. E hoje é um jogo dificílimo. Pegando a vice-líder do Campeonato da Chapecoense. Time bem estruturado. Chega aí o time do Icasa. Chapinha. Chegou pelo meio. Pediu passe. Na área. Muito forte. Aí no time cearense. Vai tentar aí o Juninho Potiguar. Acertou o passe mais atrás. Chapinha. Prendeu. Tentou pra trás. O disparo pro gol de novo. Voltou de novo em cima da zaga. Insiste. Tenta. Vai do jeito que dá. A equipe do Icasa. Pressionando cada vez mais. Decidiu botar pressão mesmo agora. Gilmack. Faz abertura ali pela direita. Vai embora o Icasa. Vai com tudo pro ataque. Lançamento. Pra dentro da área. Pegou firme ali o Danilo. O Icasa precisa usar mais o lado esquerdo. Essa saída pelo lado esquerdo. Luiz Otávio, número 6. Um jogador de qualidade. Um jogador que pega muito bem na bola, Prieto. O Icasa tá escrevendo a forma que a Chapecoense tem que marcar. Saindo muito pelo lado direito com o Neyut. Facilitando a marcação da equipe da Chapecoense. Olha o Pitbull, bom passe. Pintou. Pintou pra fazer. Pegou o goleiro Danilo. De novo com o Guto. Um passe. O nervosismo do torcedor cearense. Atenção no estádio. Mais uma vez uma grande chance do Icasa. Retoma no campo de defesa. Parte com tudo pra cima. O disparo pro gol. E a bola subiu demais. É uma pressão total agora do Icasa. Dá a impressão até de que tudo foi combinado com o técnico Sidney Moraes. Os primeiros cinco minutos. As duas primeiras finalizações. Nos dez minutos subindo cada vez mais. Olha aí a expressão do torcedor. E agora definitivamente o Sidney Moraes coloca o time pra cima. Encara a Chapecoense. E é claro que corre um grande risco. Mas vai pra cima. Olha a Chapecoense e a falta marcada. Daqui a pouco o Lancilux cola o desse primeiro tempo. Olho na tela. Olho na Band. Oi. Agora é tudo por dia no pré-pago. Tá aí o Guto. O Denilson agora há pouco chamou ele de pitbull. Era muito forte na marcação. Muito ligado no jogo. E mostrou que tem um bom passe também, né? Agora há pouco naquele lançamento pra dentro da área. Ele, Prieto, até o momento, não só o Juninho lá na frente também, se movimentando, chamando a responsabilidade, finalizando. Mas o Guto e o Gustavo Goiano, o número cinco, no meio de campo do Icasa, pra mim, vem sendo os dois grandes jogadores. Chatecoense tem a bola parada. Atento ali o goleiro João Ricardo. É montada ali uma barreira com quatro jogadores, mais três atrás do Icasa. O pessoal da Chapecoense que chega ali pra trabalhar, atrapalhar o lance. São dois posicionados para cobrança O árbitro atento ali para autorização Olha o tiro para o gol A bola passou e se perdeu a linha de fundo Vamos lá com o lance Luxcolor deste primeiro tempo Coloca para a gente na tela aí Bem escanteio a sua frequência Vamos lá Este lance foi tão bom quanto pintar com o Luxcolor Luxcolor a tinta da pintura inteligente Rede e dura muito mais Foi no travessão, olha ali ó Depois a defesa do goleiro Danilo Olha aí a repetição, vamos lá com o escanteio Foi o lance Luxcolor Bola para dentro da área, subiu para afastar ali o João Ricardo Lance bonito, Luxcolor deste primeiro tempo Foi o ataque do Icaza, a defesa do goleiro Danilo E a bola no travessão Olha o Guto Claro que chama muita atenção ali o atacante O Bruno Rangel O atilheiro do campeonato com 29 gols Alemão no arremesso lateral Chega junto ali o Luiz Gustavo Faz a proteção Luiz Gustavo Número 4 Joga essa bola para fora Deixa Chapecoense no campo de ataque Veja a movimentação ali dentro da área Juninho Potiguar Voltou para juntar Danilinho É para a cobrança O jogador de Bauru O Danilinho É direito Levantou O toque Uma bola venenosa para fora O perigo nesse toque de cabeça ali na grande época Parecia um chute Parecia um chute Veja aí a repetição Como chega de frente Uma pancada Do alemão Uma bola perigosa E da forma que o jogo vem se desenhando Prieto O Icaza Jogando diante da sua torcida Pressionando a equipe da Chapecoense Uma das possibilidades De gols da equipe da Chapecoense É justamente a bola parada É o escanteio A gente vê o desenho da equipe da Chapecoense Fechadinha explorando Tentando explorar um contra-ataque Até o momento O Icaza não deu Esse contra-ataque à Chapecoense Tanto é Que o alemão Que é uma válvula de escape Prieto Praticamente não subiu O alemão da Chapecoense Taticamente não subiu O setor ofensivo da equipe da Chapecoense Bola mais atrás ali com o Nailo Vai embora o Icaza Neilson ficou um pouco mais atrás Passe é curto Retomou Time trabalha A bola no ataque Para Neilson Tem que se apresentar Tentou no cruzamento Nos braços do Danilo Com a movimentação dos nossos repórteres agora O Eric Lemos E Gustavo Bosley No gramado do Romeirão Com destaque aí A tensão e o nervosismo Desse jogo Vamos conversar com você O Eric Lemos Pois é Prieto O técnico Sidney Moraes Conversando muito Principalmente com o atacante Leandro Que é uma movimentação maior Leandro que chegou aqui Em Juazeiro do Norte Substituiu o Tadeu Que ainda é o Partilheiro do time No campeonato O Tadeu que já Deixou a equipe E o Leandro Nos últimos Três jogos Marcou três gols E quando chegou a Juazeiro Tinha um apelido de Leandro Banana Ele fez um apelo Por gentileza Não me chame mais de Banana Leandro Tá bom demais Olha a repetição Bola jogada pra dentro da área E por essa razão Aí precisa de atendimento O goleiro Danilo E aí o Sidney Conversando ali com os jogadores E do lado da Chapecoense Gustavo Bosley O goleiro Danilo Tá fazendo a estreia dele No time titular da Chapecoense Viu Prieto Ele tem 28 anos Natural do interior Paranaense De Cianorte E estava no Londrina Foi considerado O melhor goleiro No campeonato paranaense De 2013 Foi mesmo Foi muito elogiado No Paraná O time do Londrina Que vai se estruturando Cada vez mais Aliás Já fez um belíssimo campeonato Paranaense no ano passado O mesmo aconteceu esse ano E é um time que deve Chegar aí Nas divisões especiais Do futebol brasileiro Brevemente O leque O tubarão Um abraço Para o pessoal de Londrina Grande abraço Tenta aí o típico de casa Chapinha Bom abertura Levou lá pra direita Chapinha encostou Pelo alto Subiu pra defesa Ali o goleiro Danilo Olha a ligação dele Como é rápida Tanilinho Dominou Girou Fez bom passe Paulinho Dias Chapecoense Na dela Tocando a bola Diego Felipe Eu não sei se o torcedor Catarinense Tá gostando Dessa postura Da Chapecoense Mas evidentemente Tá satisfeito Com o time que já está Na série A Do futebol brasileiro Olho na tela Olho na bande Itaipava A cerveja 100% Olha o torcedor ali O bigode Cavanhaque ali Verde e branco A paixão Pelo time do casa É muito bacana Muito legal As imagens Que nós temos Dos torcedores De Juazeiro do Norte No Ceará Um jogo que está Movimentando toda a cidade Durante toda a semana Mas a movimentação De jornais Das rádios As emissoras de televisão Enfim Todo mundo atrás De ingresso Famílias inteiras No estádio Romeirão Pra acompanhar Esse jogo histórico Do Icasa Tentando chegar Na série A Precisa da vitória Hoje E vai pra cima Boa antecipação Ali o corte Saída do alemão Falta O árbitro Tá indo bem No jogo Bragueto Tá indo muito bem Discreto Inclusive ele tomou Uma bolada Por estar próximo A jogada ali Armando um contra-ataque Pra equipe do Icasa Mas tá muito perto Muito bem no jogo Também a equipe de arbitragem O árbitro Que toma uma bolada É porque tá desatento Fica bravo Pra ele Se soubesse O árbitro fica bravo Pra caramba Mas eu sempre dizia Toma uma bolada Porque tá perto Porque tá correndo Em cima do lance Mas você tomou Muitas boladas Eu tomei alguma sim Dentro delas Algumas trombadas Na vez do jogador Que eu tomei Que tem meio grogue Também tive que receber Atendimento O árbitro recebe Atendimento Recebe atendimento médio 42 minutos No primeiro tempo Zero a zero E aí o lance Exato a BC Uma conta a BC Ali com o André Luiz E Freitas Castro Foi pra que tu falou Nosso convidado aqui Especial falando de arbitragem Ele tava em cima do lance Tava ali A 3, 4 metros do lance Por isso tomou ali Por isso tomou ali a bolada É importante ver O árbitro precisa De sequência de jogos Ele vem fazendo Um campeonato brasileiro Muito bom também Muito bom também O André Ele fez 17 jogos Na série A O árbitro é igual O jogador Ele precisa dessa sequência Arrador, comentarista No intervalo Paissandu e Bragantino Vai ser um segundo tempo De muitas informações De gols na rodada Esse é um segundo tempo Dramático aí Do jogo em casa E Chapecoense Fez o corte Ali o Guto Chapinha, dominou Carregou Saiu da falta Ainda o Chapinha Distribui agora ali Pela direita Vai moro em casa Encosta ali agora O Gilmar aqui Olha o Guto Olha o Guto Passou Ganhou Disparou Em cima do goleiro Danilo A bola arrasante ali Perigosa E o Danilo Tava bem posicionado Bem colocado Pra fazer a defesa Hoje Brasil urgente Pra você No comando De Márcio Campos Logo depois Do futebol Ele ali Uma bola reta Pra defesa Do goleiro Danilo Olha aí Participação É imagem bonita Pra você Ali a defesa Do Danilo Recuperado aí O Bruno Rangel Tudo bem com ele Olha lá Como chegou o Guto Depois da finta Ele de longe Resolveu bater pro gol Finalzinho do primeiro tempo Vamos ver quanto de acréscimo Agora ali o primeiro corte Chapinha Tentou o lançamento Contra-ataque É bom São três contra dois A bola bem esticada A chance A batida Pra fora Olha a cara do torcedor Olha a cara do bigode Que chance Tenta aí Tenta aí a Chapecoense Chega no campo de ataque Já já no intervalo Gols internacionais Os melhores momentos Desse primeiro tempo Final De primeiro tempo Em Juazeiro do Norte Zero Tá aí a alteração No segundo tempo Tá aí Diego Felipe Camiseta número dez Da Chape Prieto Valeu Obrigado Vamos pro segundo tempo Outras partidas Marcadas pra início Às dezessete e vinte Todas em andamento Boa e Esporte ABC e Havaí Palmeiras e Ceará Paissandu e Bragantino Com dois jogos No final Do dia Na verdade À noite Às vinte e uma horas São Caetano e América De Natal Guaratinguetá E Paraná Clube Aliás Guaratinguetá Está jogando agora Então na verdade Um jogo Só às nove da noite Só São Caetano e América Então começou também Às dezessete e vinte Guaratinguetá E Paraná Vamos lá Aí o árbitro André Luiz de Freitas Castro Freitas Castro Goiano Autoriza Rola a bola Começa o segundo tempo Em Juazeiro do Norte Penúltima rodada Na Série B Dois mil e treze Icaza e Chapecoense É o Icaza Com sessenta pontos Neste momento Empatando por zero a zero Precisa aí De duas vitórias São duas vagas Para a Série A Que olha Deve ser confirmada Só na última rodada Mesmo né São quatro times Pleiteando essas duas vagas Icaza Ceará Ceará Dois times do Ceará Figueirense e Esporte Apenas dois vão se juntar aí A Palmeiras e Chapecoense Bola na entrada da área Primeiro corte ali Neilson Subiu Não achou Elanardo Entrou no Icaza Gilmack foi embora Olha a bola Para dentro da área Pintou com perigo Pintou com perigo GOOOOOOOL O da Chapecoense Um minuto No segundo tempo Começando o segundo tempo Na segunda bola Ali para a entrada da área Tá lá Artilheiro Bruno Rangel Botou lá dentro Um para a Chapecoense Zero para o Icaza Denilson Impressionante Nivaldo Prieto Uma bola O primeiro tempo inteiro Você não citou o nome do Bruno O nome do Bruno Rangel Nesse segundo tempo Um minuto de jogo Uma oportunidade que ele teve Com mais clareza Com mais facilidade Finaliza com muita perfeção Num erro de saída de bola Da equipe do Icaza Na recomposição De marcação Também um erro O número 3 Nailo não consegue acompanhar Não consegue cortar A assistência Do jogador da Chapecoense E cara no gol Prieto O Bruno Rangel De cara para o gol Ele decide mesmo 30 gols Nessa Série B O artilheiro Carioca 31 anos de idade Vivendo a melhor fase Da carreira Numa idade Bem experiente Esse é Bruno Rangel Uma chance Um gol Tá lá É o trigésimo dele O maior artilheiro Da história Da Série B Do Brasileirão Primeira finalização Perigosa Também do time do Icaza Nesse segundo tempo Olha a Chapecoense Pintou com perigo Mais uma vez O drible Aconteceu Bruno Esperou Pra dentro da área Saiu ali o corte 1 a 0 Chapecoense É o início Do segundo tempo E tem gol No Brasileirão O Esporte Faz 1 a 0 Marcos Aurélio Faz o gol Do Esporte Vai ser um segundo tempo De arrepiar Olha aí a classificação Agora O Icaza caiu Pra sexta posição Começou ali na terceira Posição O Esporte Abocanhou agora O terceiro lugar 62 pontos Ceará 60 Figueirense 59 E o Icaza Agora perdendo 59 pontos Mas vai pra cima Tentou o passe Na área Pintou No tiro Sai a marcação ali A bola Desviada Vai pra linha de fundo Tocou nela O alemão Tem esse Tenteio Icaza Olha o Paraná Luizinho Faz 1 a 0 Também o Paraná Paraná Contra o Guaratinguetá 1 a 0 Luizinho Esporte 1 a 0 No boa Escanteio Cobrado Passou Na área Tenta aí o time Do Icaza Chapecoense É perigosíssima No contra-ataque Perigosíssima Olha a recuperação Ali pelo meio Voltava ali O Gustavo Goiano Recuperou Vai pro ataque Lá pela esquerda Chega a marcação O árbitro acompanha E marca a falta Do Icaza Abraçou a bola O juiz marcou a falta Maragueta É na verdade O jogador do Icaza Pensou que ele fosse Marcar a falta A favor Ele não marca Depois ele põe a mão Na bola Falta de ataque Para a equipe Do Chapecoense Olho na tela Olho na band Chevrolet Cruze 2014 Uma experiência Fora do comum Essa imagem Essa imagem que nós mostramos Ali do Sidney Foi logo depois Do gol Da Chapecoense É bate Uma preocupação Muito grande Ali na cabeça Do técnico Ele já fez Uma alteração Durante o intervalo Pode fazer mais duas Para mexer no time Tentar alguma coisa Chapecoense Volta com tudo No segundo tempo Jogo franco Aberto É o segundo tempo Em Juazeiro do Norte Elanardo Faz o passe Lá na esquerda Ali o Chapinha Vai para cima Do Alemão Ganhou Cortou o Alemão Escanteio Para o Icaza Nove Escanteio Emocionante O segundo tempo Escanteio O Icaza Agora em busca Do gol de empate Autorização Para a cobrança A pressa Enorme Do Icaza Cruzamento Feito Céu de giro É E o doutor oficial No estádio Anuncia agora O gol do esporte Bola para dentro Da área Olha o toque Passe Se perde A linha de fundo Expressão Do torcedor Cearense Agora mais Preocupado Com o anúncio Do gol do esporte E sai O segundo Gol do esporte Olha o leão Indo para cima Neto Maiano Faz o segundo Gol do esporte 2 a 0 No boa Olha a força Do esporte Nesta reta Final da série B Time doido Para voltar Para a elite Do futebol Vai fazendo a parte dele Vencendo por 2 a 0 Como visitante Olha a bola Para dentro Da área Se aproximou Ali O goleiro Resolveu ficar O João Ricardo E daqui a pouco Nós teremos O comentarista Online Neste segundo tempo Band.com.br Barra futebol Estou aguardando A sua mensagem Seu comentário A sua pergunta Enfim Você participando Comigo na transmissão De casa E chapecoense Esse jogo Importante Para o casa Que vale A classificação Do time Para a série A No Brasileirão De 2014 Já pensou Em ano de Copa do Mundo Torcedor de Juazeiro Do Norte Tendo seu time Na série A A briga é essa Sai ali o desvio Vai embora O Icasa Neilson Aí eu toque um pouco Mais a frente Leandrinho Consegue o cruzamento Juninho Toque para trás Chapinha Fintou Bateu Voltou Ajeitou Pé direito pé direito BOL 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 Duiz Casa Chapinha Chapinha, aos sete minutos, empato, jogo no Ceará, Chapinha, tentou, pé direito, desviou e tá lá, Chapinha deixa tudo igual, renasce a esperança do torcedor do Icasa, tudo igual no Romeirão, também no desvio, um para a Chapecoense, eu disse, o segundo tempo promete Danilson, emoção Prieto, promete emoção, Icasa marca um gol num bom momento, porque não deixou a Chapecoense gostar da partida e volta a entrar na partida, mais um ataque Prieto. Pintão pra fazer, defendeu o goleiro Danilo. É importante você marcar o gol nesse momento Prieto. Um gol de quem tem fé Prieto e amigos da Band, ele pegou a bola na entrada da grande área, quando ela estava perdida, Chapinha insistiu e colocou no ângulo, tirando do goleirão da Chapecoense, Chapinha faz o nono gol dele no campeonato e incendeia o Romeirão. Por que Prieto? Você marca o gol e não deixa a Chapecoense gostar da partida, Chapecoense saiu vencendo, não deixa gostar da partida e Icasa, depois desse gol você vê que o ritmo já muda da partida, tem aí um minuto depois do gol, você vê um ritmo já diferente dos jogadores, uma motivação diferente. Isso é importante, porque se demora a marcar o gol de empate, a Chapecoense começa a gostar do jogo, começa a controlar a partida, a gente viu que no primeiro tempo o goleiro Danilo já estava fazendo cera, segurando a bola, deixando o tempo passar. Tá aí Prieto, o Ceará abre o placar no jogo lá da entrega do troféu. Magno Alves, um Ceará, zero Palmeiras. Olha a classificação, Ceará encostando ali também. Palmeiras, Chapecoense, Esporte e Ceará são os quatro primeiros colocados, Icasa e Figueirense ficando ali fora do G4. O Bragueto, você está acompanhando a emoção do jogo, aí você está vendo como é que está a situação. Fale aí dos dois gols da Chapecoense e do Icasa rapidamente. Foram legais, o primeiro gol, o jogador estava posicionado dentro da linha do impedimento e o segundo normal. Até o árbitro gosta desse jogo, viu Prieto? O jogo é gostoso, porque não tem meio campo, não tem falta, temos 15, 16 faltas só no jogo inteiro. É um grande jogo. Mudança da Chapecoense, vamos primeiro com o ataque aí, Neilson. Prendeu a bola, Neilson. A marcação em cima, o passe um pouco mais atrás, Luiz Otávio. Olha o Guto, como se aproximou, Neilson pediu o Guto, pediu o Guto, tentou para dentro da área. Desvio, Neilson pula ali e a bola batida para o campo de ataque. Mudança na Chapecoense, Gustavo. Entrando, camiseta número 18, o atacante Soares e também tirou um atacante, o técnico Gilmar Nolbozo. 84, Potita deixou o gramado. Vamos chegando aí, a marca dos 11 minutos. Arremesso cobrado. O árbitro acompanhando, marcando a falta para a Chapecoense. Ceará 1x0 no Palmeiras, Esporte 2x0 no Boa. São mais duas vagas para a Série A do Futebol Brasileiro. Por enquanto sendo preenchidas aí por Esporte e Ceará. Olha a bola para dentro da área, subiu, pegou firme ali o João Ricardo. Olho na tela, olho na bande. Sky, todo mundo quer ter Sky. Neilson. Neilson continua pedindo ali, Guto se aproximou, tocou para a linha de fundo, cruzamento para trás. Neilson puxou, tentou dominar, não conseguiu. Sai rápido pelo meio, aí é Chapecoense. Olha como volta, tanto o combate firme ali o Luiz Otávio. Aproximação pelo meio, Wanderson. Chega pelo meio ali também o Diego Felipe. Pouco mais à frente o passe, Danilinho. Dois na marcação, Guto tocou para fora. Quando prendia a bola ali, o Danilinho. Lateral da Chapecoense, 1x1 em Juazeiro do Norte. Cobertura total para você da banda e a Série B 2013. Danilinho. Ficou um pouco mais atrás, recebeu. Chapinha, aperta o Chapinha. Agora virou um marcador ali, ó. Um leão no combate. E o Danilinho tocou por último, jogou para fora. Logo depois do futebol Brasil Urgente. Comando de Márcio Campos para você, já, já. Logo depois de casa e Chapecoense. Subiu ali e cortou o Dão. Passa a proteção, Rafael Lima. Joga no ataque. Ali o Guto. Volta um futebol um pouco mais ofensivo no segundo tempo, a Chapecoense. Olha a bola para a entrada da área. Bruno Rangel demorou, chegou, tocou. Tirando do goleiro, mas tira também do gol e joga para fora. O arranque do Bruno Rangel é uma coisa impressionante. A velocidade. A bola do lado direito saiu para o cruzamento. Ele estava longe da área. E ele chega na frente do zagueiro, tirando do goleiro, mas tirou do gol também. Ele não conseguiu finalizar com tranquilidade, Prieto. Juninho, Juninho, tocou para trás, em cima do goleiro Danilo. Ele não conseguiu a finalização com tranquilidade, né? Tinha a pressão do Guto. Mas, mais do que a finalização, foi o time. O momento do Soares para fazer o cruzamento. Ele diminui, tira um pouquinho da velocidade, para dar o tempo do Bruno Rangel chegar na área. Tem mais uma alteração, é na Chapecoense, Gustavo? É isso aí. O técnico Gilmar Dalpozo faz a segunda dele, vai no ataque da Chape, depois informa. Bola para dentro da área. Pintou com perigo mais uma vez. Sobra firme ali, João Ricardo. Que chance teve a Chapecoense. O Atos chegou a treinar durante a semana, entre os titulares. Vai entrar agora com a número 21, na vaga do 33, Danilinho. Olha aí de novo o Icasa. Cruzamento perigoso. Toque do Leandrinho, muito fraco ali. Só resvalando na cabeça do Leandrinho. Para trás, Neilson. Virou totalmente no apoio, agora Neilson. Elanardo tocou mais atrás, Guto vai arriscar, Dalis. Palma o goleiro, Danilo. Defesa do Danilo. Ainda o Icasa, Neilson. Esperou a bola passar, dominou. Juninho Potiguar, dominou. Olhou para a área, cruzamento perigoso. Danilo vai buscar. Olho na tela, olho na band. Cartão Minha Casa Melhor, agora melhor ainda. Olha a bola para dentro da área, pintou mais uma vez com perigo. Chapinha, mas não alcançou. Já temos aí o comentarista online para participar com a gente. Bota ele aí. Gilson da Silva. Abração Gilson. O Danielson, o que o Icasa precisa fazer para vencer esse jogo? Um grande abraço ao Gilson da Silva. Simples, Prieto. Simples, ó. Alternar um pouco mais as jogadas. O Icasa, por exemplo, jogando muito, desde o primeiro tempo, hein? Iniciou já dessa forma. Usando muito o Neilson, né? Isso facilita um pouco a marcação da equipe da Chapecoense. Alternar essa jogada. Também usar o Gustavo, jogador de perna esquerda, que pega muito bem na bola pelo lado esquerdo. Tem que alternar a jogada. Não ficar fazendo a jogada só pelo lado direito. Aí facilita a marcação da equipe do Icasa. Tem que ter essa alternância nas jogadas para dificultar mais o trabalho de defesa da equipe do Icasa, da Chapecoense. Confusão para eles é sinônimo de festa. Pânico na bande, não perca amanhã às nove da noite. Repetição do lance. A bola vai no braço, né, Bragueto? Foi falta. Ele mata na barriga ali. A hora que a bola vai escapar, ele controla com o braço. Esporte vencendo o Boa por dois a zero. Ceará vencendo o Palmeiras no Morenão por um a zero. Um a um, Icasa e Chapecoense. Paraná vencendo o Guaratinguetá por um a zero. São jogos em andamento e aí o torcedor voendo as unhas ali, mão na boca. É o jogo da vida aí do Icasa, né, do futebol. O time para chegar na Série A em 2014, no ano da Copa do Mundo no Brasil. É um ano emblemático do futebol brasileiro. Uma ansiedade muito grande nessa partida, no segundo tempo. O jogo parado, isso cria uma tensão no time do Icasa, nos torcedores. E o atendimento aí, o jogador da Chapecoense, o Thiago. E alguém deve estar cobrando muito dele ali. Para ele sair logo de campo, na maca e tudo mais. E ele é bravo também, dizendo que não tem condições. Olha que defesaça, aquele chute do Guto. A bola perigosíssima foi buscar ali o Danilo. Eu queria ver, daqui a pouco mostra para a gente aí, a expressão do Sidney Moraes, o técnico do Icasa. O Gilmar Dalpozo também é o técnico da Chapecoense, mas esse certamente deve estar um pouco mais tranquilo. Olha a Chapecoense tentando na linha de fundo, para o cruzamento. Tem ali o desvio, escanteio para a equipe de Santa Catarina. Santa Catarina, que tem a Chapecoense chegando para a Série A, e o Figueirense que está na briga aí. Olha o Sidney. Está aí o Sidney, esse é o técnico, jovem técnico do Icasa. Olha para o banco, conversa com o assistente. Tenso ali nesse segundo tempo. Escanteio cobrado, passou por todo mundo. Estou sentindo uma vibração dos torcedores no estádio Romerão. Olha a bola para o outro lado, tentando a inversão da jogada, o desvio no meio do caminho do Alemão. Ainda o Icasa, gol do Palmeiras. Olha o Icasa, pintou para dentro no cruzamento. O corte saiu, o Egurem. Empata para o Palmeiras. Olha ali, Icasa volta ao G4. Palmeiras empate, o Ceará desce. E o Icasa sobe. É o quarto colocado, Chapecoense. Bola para a área. Sai ali o desvio. A festa volta para o Romeirão em Juazeiro do Norte. É o Icasa. Neste momento está na Série A o time do Icasa. Como é simpático com a Chapecoense. Vai embora para o campo de ataque. Juninho. Dominou. Bateu, desviou. Pegou o goleiro Danilo. Olho na tela, olho na bande. Casas Bahia. O melhor preço do Brasil está aqui. Temos 19 minutos no segundo tempo. Logo depois do futebol, Márcio Campos no comando do Brasil. Urgente para você aqui na bande. Já, já o Márcio. Falta. O Thiago está sentindo ali, né? A contusão. Esse é um outro lance. O Guto ia saindo com a bola dominada. Mas teve a falta no Atos. Mudou, viu, Pietro? Pois é, já teve a alteração. Já teve a mudança, né, Gustavo? Saiu o camiseta de número 22. O Thiago Salete não deu mais para ele. Entrou o seis. Radar também, lateral esquerdo. Pois é, e com isso, a terceira mudança do Jomar Dalpozo. Já fez as três alterações. Se tiver alguma emergência aí, já não pode mexer mais no time. Com as três mudanças na equipe da Chapecoense. O Sidney Moraes só fez uma. Olha a subida. Tem o primeiro desvio. A bola permanece na área. Eu estou aqui para trás. Olha o perigo. A Chapecoense, a finta, pintou a chance. O lance perigoso. Perdeu ali o Diego Felipe. E a jogada do Bruno Rangel. Como ele vai buscar ali atrás do zagueiro, Nailo. Olha o contra-ataque agora do Icasa. Ali pelo meio. Abriu espaço. De longe. Arriscando. Pega firme ali o Danilo. E o jogo muito mais aberto. Com muito mais possibilidades de gols, Prieto. Porque a Chapecoense, até por estar jogando mais relaxado. Porque conquistou o objetivo. Sai mais para o jogo. Provavelmente essa foi a orientação do Jomar também no vestiário. Gente, vamos jogar. Vamos se divertir. Vamos sair mais para o jogo. A gente só foi atacado. A Chapecoense só defendeu no primeiro tempo. Esse segundo tempo a Chapecoense já joga melhor. Um jogo muito mais equilibrado. E gostoso de ver. De novo Icasa no ataque. Arriscando o chute de longe, né? Elanardo. Passou Elanardo. Juninho se aproximou. Olhou para a área. Nilson chega pedindo. Está aí o Ala. Nilson. Pelo meio. Vai sair o passe. Tentou a tabela. Abriu espaço. Danilo. Defende Danilo. Que bola. Pegou o goleiro Danilo. Pegou no braço. Uma defesaça. Quase o segundo gol do Icasa. Leandrinho. A pancada no braço esquerdo do goleiro. Olha ali. Vai no punho. E ele evita o segundo gol do Icasa. Tem escanteio Icasa. Nilson ali para a cobrança. Já em campo o Roberto. Bola lá dentro. Sai o desvio. Olha a sua frequência perigosa. Sai para o contra-ataque agora. O Anderson. Carregou. Tocou o Bruno por ali. Tentou a tabela. Roberto faz o corte. A confirmação de alteração no Icasa. O Ebert Lemos. Preto entrou o Roberto. Camisa 17. Saiu o Gustavo. Camisa 6. Roberto já fez uma intervenção na partida. Fez ali o primeiro corte. Está aí para você o Roberto. O primeiro desvio que ele faz ali na intermediária. Já chega ajudando ali na marcação. Olha como tenta partir aí o Soares. Brigou. Tentou também um radar. Olha que bola perigosa pelo meio. Bruno. Bruno. Faz a ligação no meio. Tira para o gol. Deixa a pé com esse de novo na frente. Paulinho Dias. Matheus. Matheus. Não chegou. Goleiro João. Ricardo de longe. Está lá. No cantinho. No ângulo. Está lá dentro. Dois. Para a Chapecoense. Um. Gola em casa. Denilson. O gol em cima do Roberto preto que acabou de entrar. O jogo a 100 por hora. Entra o Roberto a 2 por hora. Não diminui o espaço. O Paulinho Dias consegue encontrar esse espaço e pega muito bem na bola. Indefensável para o João Ricardo. Olha o Roberto. Bateu cruzado. Saiu ali o desvio. Afasta agora o Rafael Lima. Tira o perigo da área. Tenta ali o Roberto. Não consegue dominar. Chapecoense de novo na frente. Dois a um. Gustavo Bosley. É o terceiro gol do volante. O Paulinho Dias na competição. O primeiro de fora da área. Uma paulada sem chance para o João Ricardo. Já muda tudo de novo na classificação. Muda tudo de novo. Voltou para sexto lugar. Caiu de novo lá para sexta posição. Depois de tomar o gol da Chapecoense. Que campeonato maravilhoso, né? A emoção na penúltima rodada da Série B. Porque nós já temos o campeão Palmeiras. Chapecoense. Com vaga confirmada na Série A também. São duas vagas em jogo. E essa emoção toda. Na reta final. Neilson pintou o impedimento marcado. Marcou o impedimento. O assistente número um. Daí o Cristian Passos Sorense. E confirmou o árbitro. Impedimento do Neilson. Entrando ali na área. Não valeu a finalização. Aliás, nem deu sequência no lance. O árbitro. Está aí a repetição para a gente acompanhar. No momento do passe, Rodrigo Bragueto. Estava impedido, Prieto. Na hora do passe ali, o atacante segura um pouquinho. Foi por pouco, mas estava impedido. Olho na tela. Olho na bande. Oi, agora é tudo por dia no pré-pago. Olha a Chapecoense pintou mais uma vez. Nailo, consegue fazer o corte. Roberto acompanha. Olha, né? O toque de bola ali. Não consegue interceptar. Vai para cima na marcação agora. Toca a bola. A equipe da Chapecoense. Toca bem, olha. Envolve ali pela direita. A chance para o cruzamento. Bruno dominou. Esperou. Tentou o passe do outro lado. A chance na saída de bola. Agora do Icasa. Para a velocidade. Tem gol no campeonato. É o Esporte. Que faz 3 a 0. Olha o Paraná. 2 a 1 no Guaratinguetá. Esporte fazendo a parte dele, hein? Confirmando aí a sua vitória contra o Boa. Sai atropelando na penúltima rodada. O Leão. O Esporte de Recife. 3 a 0 no Boa. Vamos para 27 minutos. Você acompanhando o futebol aqui na Band. Logo depois, Brasil Urgente. A notícia em primeira mão para você. Comando de Márcio Campos. Depois do futebol para você. Já está preparado no estúdio. Depois de uma tarde inteira na redação. Com trabalho competente. Márcio Campos já já. Comandando o Brasil Urgente para você. Logo depois do futebol. Temos 27 minutos. Ali o Roberto. Elanardo. Ficou no chão. Falta nele. O Bragueto não tivemos nenhuma jogada para cartão amarelo na partida. Não, não tivemos nenhum cartão amarelo nessa partida. O jogo está tranquilo realmente, Prieto. Ataque e defesa que a gente fala. E é bom que esse jogo passa rápido. O árbitro gosta desse tipo de jogo. Elanardo faz o passe. A bola rápida demais. E acaba se perdendo a linha de fome. Jogo bom para o árbitro. Tem um controle legal também da partida. E por enquanto 2x1 Chapecoense. Temos o lance Luxcolor já. Bota aí na tela. Vamos lá. Lance bonito no segundo tempo. Para a gente conferir agora. E rever. Este lance foi tão bom quanto pintar com Luxcolor. Luxcolor. A tinta da pintura inteligente. Rende e dura muito mais. O lance Luxcolor. O gol de Paulinho Dias na finalização, Bragueto. Foi legal? Foi legal. Legítimo, né? Tem que legitimar o resultado. E o gol foi legítimo. Roberto. Sai da esquerda pelo meio. Tenta a jogada. Agora com Luiz Otávio. Bola jogada para dentro da área. Olha aí. De novo Luiz Otávio. Já bateu de primeira. E pega firme ali o goleiro Danilo. E nesse... A gente chegando aí aos 29 minutos do segundo tempo, Prieto. Já começa a questão... A questão física já começa a pegar, né? A gente viu que foi um jogo bem movimentado. Principalmente para o Icasa no primeiro tempo. Nesse segundo tempo, muito mais equilibrada a partida. Porque a Chapecoense deu um passo à frente. Acelerou um pouquinho mais a sua jogada. Vai vencendo a partida. E o desgaste físico vai começar a fazer efeito agora. Juninho tentou. E a carregando essa bola para a linha de fundo. A marcação em cima ali do Dão. Ele ficou reclamando e pedindo uma falta do Dão, né? Olhou para o assistente e tudo mais. Mas o lance seguiu. Olha os números aí do Bruno Rangel. Três desarmes. Duas faltas recebidas. Duas finalizações. Está com um aproveitamento então de 50%. Meteu uma bola lá dentro o Bruno Rangel. Nessa vitória parcial da Chapecoense. Dois a um no Icasa. Artilheiro do campeonato, né? Com trinta gols o Bruno Rangel. Bom, vamos passar aí resultados de jogos em andamento. O Esporte está vencendo boa por três a zero. No estádio Melão. Palmeiras e Ceará vão empatando por um a um. O Esporte briga pelo acesso. No jogo Palmeiras e Ceará, o Ceará também briga pelo acesso. E o outro jogo, Guaratinguetá um, Paraná Clube dois. Paraná Clube já não tem mais chance de subir. Não corre risco de rebaixamento também. O Guaratinguetá corre risco de rebaixamento ainda. E vai perdendo. Olha aí, o Oeste acaba de fazer um a zero no Atlético de Goiás. Paulo Henrique fez o gol. Um a zero, Atlético de Goiás e Oeste. Icasa no ataque. Vai bater dali, desviou. Olha o corte pra trás, uma bola pra trás. É a bola do Icasa. Neilson no lateral. Elanardo brigou, tocou ali no meio. Olha a retomada da Chapecoense. Luiz Otávio chega na marcação, não consegue cortar, teve ali a trombada. Nossa, esse carrinho é perigoso, hein? Esse carrinho é perigoso do Luiz Gustavo, hein, Bragueto? É, essa jogada aí não condiz com o que era o jogo, né? Mas o jogo tá tão tranquilo aí na mão, onde é Luiz de frente a casa, acho que ele acabou segurando esse cartãozinho amarelo. Olha a repetição aí. Carrinho, ou de lado, de frente, por trás, esse é muito perigoso. E o Guto tá indo embora, hein, Webert? Mexeu, mexeu o Sidney. Sidney Moraes tirou o Guto, que veio de lesão, se recuperou de lesão durante a semana. Está em campo o Jailson, camisa 18. O Jailson, que é atacante nato. E o Nilson chegou a elogiar o Guto no primeiro tempo, né? É, e continua elogiando o Preto. Eu fiz alguns jogos, acompanhei alguns jogos do Guto, do Icasa, um jogador voluntarioso, né? Ele se entrega ao máximo dentro de campo, fazendo a saída de bola também com boa perfeição. Só que depois do segundo gol, porque ele perdeu a bola, né, no segundo gol. Depois do segundo gol da Chapecoense, ele se abalou, viu? Porque ele cometeu mais dois ou três erros. Mas daí, a substituição, a opção, né, da substituição que o Sidney teve. Está aí o Icasa. Colacar de dois a um Chapecoense. Olha o Icasa, pintou com perigo, vai bater dali, preferiu o passe, Juninho dominou, cruzou. Neilson chegou da briga. Olha o Luiz, mais o toque, Neilson ameaçou. Aí o Luiz, para dentro da área, pintou para fazer, para fazer, E em cima da liga, teve o corte. O desvio seria o gol de empate do Icasa. A bola já tinha passado pelo goleiro Danilo. Quase empata agora o Icasa. E o ABC faz um a zero no Havaí. E Eric Flores faz o gol do ABC. Olha a repetição. Danilo saiu, a bola passou por ele. E a boa recuperação ali, quase na linha. O Anderson evitou o gol de empate. Olha o Icasa. Pintou com perigo, cruzamento por cima e vai para fora. Tem escanteio Icasa. Que jogaço, hein? Que jogaço no segundo tempo. Problema agora é com o Dão. Problema com o Dão e também com o Gilmar Dalpozo, né? Porque ele já fez as três alterações no time. Abriu demais as pernas ali, o Dão, né? Pode ter sentido um problema muscular. Olha o escanteio. Cruzamento, aberto, sobrou. Não conseguiu a finalização, estava ali no meio o Jailson. Bruno, prendeu o Bruno. Prende mais um pouquinho. Forçou, ganhou o lance. Ainda o Bruno Rangel, faz o passe agora. Vai dividir mais uma vez. Consegue a proteção. Joga para cima. Chega a Chapecoense, Diego Felipe. Acelera a jogada. Lá pela direita. Pintou. Com perigo, com perigo. Corte a tabela. E o tiro direto. Ela passa na cara do gol. Que bola venenosa. Que bola perigosa. Chegada da Chapecoense mais uma vez. Olha aí a repetição. Olha a bola como passa perigosa. Na frente do gol. Olho na tela. Olho na bande. Itaipava. A cerveja 100%. Vamos ver o em casa. Tive amarelo, viu? Pintou de novo. Chapinha lá dentro da área. Passa na cara do gol. Juninho tentou. A bola saiu. A bola saiu. Teve cartão amarelo para quem? Cartão amarelo para Elanardo. Do Icasa. Icasa tem sete jogadores pendurados. Elanardo estava fora dessa lista. O Elanardo. Camisa 15. Trieto. Só um minutinho, Gustavo. Diga, Bragueto, a respeito do cartão. Foi uma falta no meio de campo ali. O André dá vantagem. A bola, quando paralisa, ele volta. E aplica o cartão amarelo bem aplicado. Primeiro cartão amarelo do jogo. Diga, Gustavo. O Dão está no sacrifício, viu? Já fez aqui sinal para o banco, pedindo substituição. Aí o Gilmar Dalpozo e a comissão técnica lembraram ele. Já foram as três. Depois que ele fez a terceira alteração, e eu chamei a atenção para ele. Falei, olha, já é a terceira mudança do Gilmar Dalpozo. É torcer para não ter aí uma emergência no time. Agora sente o Dão. Então, não tem mais as condições para o jogo e não tem como mexer no time o Gilmar Dalpozo. É, aí você tem que fazer o quê, Preto? Por exemplo, o Paulinho recua mais o Paulinho. Você tem a liberdade um pouquinho mais o Soares, que entrou agora no segundo tempo. Também pode voltar no meio de campo e fazer a função do Paulinho. E o Paulinho faz a ajuda ali, né? Do zagueiro Adão. Olha aí, Neilson. Pintou o Icasa mais uma vez para a entrada da área. Chapinha faz o passe, sobrou! E ficou fácil ali para o goleiro Danilo. Márcio Campos. Brasil urgente daqui a pouco para você aqui na Band. Logo depois do futebol. Já, já. A notícia em primeira mão. E aí a bola para fora. Quarta-feira, os craques que vão desfilar na Copa do Mundo voltam à tela da Band. A Liga dos Campeões da Europa. A partir de 5h15 da tarde, Real Madrid e Galatasaray. Mais um jogaço da Liga para você. Olha o Icasa. Ali o Chapinha. Roberto pediu. São quatro na área. Roberto passou. E jogou para longe do gol. Iacasa Antion. Quatro jogadores esperando pelo cruzamento. Ele faz a fita. Enfia o pé. Dali não dá para imaginar que ele vai acertar o gol, né? Pode acertar a rede. Do lado de fora. Ele quase consegue isso. E ele faz o mais difícil, né, Prito? Que é a jogada individual. Consegue sair do marcador. Levanta a cabeça. Busca um companheiro. Tenta o cruzamento. Tenta o passe. Tenta a assistência na área. Não fazer o que ele fez. Olha o Icasa mais uma vez com perigo. Neilson. A bola passou. Ainda tem gás. Vai buscar. No cruzamento. A bola perigosa. O primeiro desvio. Ainda dentro da área. São dois da Chapecoense. Olha o Chapinha. Por baixo. Chegou atrasado. Acabou atingindo ali o jogador da Chapecoense. O árbitro olhou. Acompanhou. Até porque a bola foi para fora. Mas ali teria marcado falta ou não, Bragueto? No lance. Era o lance para cartão. Então é uma arela, inclusive, né? Mas ele não marcou, não. Ele deixou seguir e a bola sai aqui no lateral. Temos 38 minutos no segundo tempo. É a reta final da Série B. O campeonato brasileiro para você. O que eu tenho notado, Preto, nesse... Tem sete, como usa Cresc, mas oito ou nove minutos para terminar a partida. Que os jogadores do Icasa começam a perder um pouco a cabeça. Começa a chegar um pouco mais duro nos jogadores da Chapecoense. Mas resta ter que lembrar que a partir desse momento o empate já não é um mau resultado também para a equipe do Icasa. E tem mais uma rodada. Então é importante você continuar com a sua equipe titular, né? Aí a chance do Icasa mais uma vez. Bola para dentro da área. Pintou com perigo. O corte aconteceu. Bola para fora. Daqui a pouco, Márcio Campos e o Brasil. Urgente para você aqui na Band. Logo depois do futebol. Trinta e nove minutos. Escanteio. Cobrado pelo alto. Subiu e conseguiu tirar ali o Rafael Lima. Roberto sai na marcação, na trombada. E ele acaba fazendo a falta. Acaba fazendo a falta é tudo o que precisa e quer aí o time da Chapecoense parar um pouco o jogo. Porque foi acelerado demais, né? O tempo todo. Muito corrido. Um desgaste enorme das duas equipes. Principalmente para quem não tem a bola nos pés, né? Quem não tem a posse de bola, geralmente cansa mais rápido. Porque corre mais. E aí a bola para fora. E a Chapecoense, em relação ao que você estava dizendo, Pedro. De não estar com a bola, de não manter a posse de bola. A Chapecoense não está sendo inteligente, né? Porque faltando poucos minutos para acabar a partida, começa a tocar a bola. Faz a equipe do Icasa correr atrás da bola. O desgaste físico já é enorme e a gente vê no semblante dos jogadores. Vamos para quarenta minutos. Doisão para a Chapecoense. Olha o lançamento do outro lado para o Roberto. Chapinha. Torcedor gritando que acredita. Torcedor se levanta. É um ânimo a mais para o time no gramado. Vai embora com tudo o Icasa. Parte com tudo para o ataque. Está ali o zagueiro Nailo. Empurrada. É falta nele. Agora vai, hein? São cinco minutos, mas o Zacreto talvez oito minutos no segundo tempo. Icasa partiu com tudo para o ataque. Até com os seus zagueiros. Perdendo em casa para a Chapecoense. Tem um arremesso lateral. Roberto. Costa ali o Leandrinho. Pintou na área. Juninho. Ficou no chão, Juninho. Pediu pênalti. Neilson pediu pênalti. Ficou no chão, Juninho. Na frente. Vai para o chão. Rodrigo Bragueto. Foi pênalti, Prieto. Ele vai atrasado. Levanta o pé. Atinge só o jogador. Foi pênalti para a equipe do Icasa. Olha a bola para Neilson na linha de fundo. Desvio. É escanteio para o Icasa. Teve o pênalti no Juninho. O árbitro não deu. E o Neilson vai para a cobrança do escanteio. Autorizado. Neilson no levantamento. Sai o primeiro corte ali na primeira trave. Roberto retomou mais atrás. Pé esquerdo. Que bola perigosa. Uma pancada de Roberto. Mandou a canhota. Olha aí. Arrisca uma pancada. A bola atravessa ali a área. Passa na cara do gol e vai para fora. Daqui a pouco o Brasil urgente para você. Márcio Campos no comando neste sábado. Logo depois do futebol. Já já. Estaremos juntos. Olha a bola para o campo de ataque. Tentou ali o Leandrinho. Sai o toque. Chapinha. Não consegue carregar. Fica a reclamação da falta. O árbitro parou. Marcou a falta. Pediu a bola. É bola parada para o Icasa. Tem a chance o Icasa na bola parada. Olha a marcação. Em cima o Soares. Empurrou. Fez a falta. Olha ali o braço. Dragueto. Foi falta, Prieto. E esse lance, ele chuta o tornozelo do jogador e a bola. Parecido com o lance do pênalti. Se esse lance foi falta dentro da área, pênalti. Tem a bola parada agora Icasa. Roberto por ali. Que jogaço, hein? Na penúltima rodada no Campeonato Brasileiro. A Série B para você aqui na Band. Vai bola para a área. Sai o tiro. E o desvio também. Vamos ver essa sobra. Chega ali o Neilson. Olha o ladrão. Olha o ladrão. Olho na tela. Olho na Band. Petrobras, 60 anos. Uma história inspirada em você. Ô, Bragueto. Vamos para 44 minutos. Seria quanto de acréscimo aí, hein? Para essa segunda etapa. Ah, ele vai mostrar aí uns dois minutos de acréscimo. Só? Não tivemos muita paralisação não de jogo. Vamos mostrar dois minutos. Mas foram cinco alterações, né? No segundo tempo com a bola rolando. Teve a contusão ali do dão. Seria uns quatro minutos, não? A quantidade da substituição, Prieto, ela não condiz com o tempo. É indiferente. Se a substituição foi rápida, então você não vai acrescentar nada. Tivemos substituições rápidas. Foi com a paralisação do jogador ali e trocou rapidamente. Perfeito. 44 minutos. Toca a bola aí o time do Icasa. Faz o passo do Juninho um pouco mais atrás. Finalzinho do jogo. Em Juazeiro do Norte o domínio. A disputa. Com muita garra. Falta marcada. Voltou o Leandrinho fazendo a falta. É um jogo dramático para o time cearense. Precisa da vitória jogando em casa. É um jogo histórico para a equipe do Ceará. Tentando o seu acesso. Nunca esteve tão perto da Série A a equipe do Icasa. Nunca esteve tão perto. Daqui a pouco o Brasil urgente para você. Márcio Campos. No comando do programa já já. Olha aí o time da Chapecoense. Para dentro da área. Pintou. Com perigo. A batida para o gol. Desvia. Desvia no Luiz Gustavo. Desvia no Luiz Gustavo. Lance perigoso. Vai embora o Icasa. Pediu ali o Leandrinho. Chapinha. Roberto passou. Chapinha. Tentou dar sequência na tabela. Não conseguiu. Volta para a marcação. Volta com tudo. Olha o espaço. Já pegou esse. No ataque. No cruzamento. Ela passa na cara do gol. Ainda o time de Santa Catarina. E o jogo está parado. Jogo está parado. Jogo está parado. Alguma irregularidade aí. Não sei se foi um impedimento. Alguma coisa parecida. E esse lance aí. Bragueto. Esse lance não foi nada. O incidental. Bateu na mão dele só. Roberto. Pintou. Para fazer. Para fazer. Afasta. Zaga da Chapecoense. O corte em cima. Em cima da hora. Radar conseguiu tirar. Que bola. Radar conseguiu afastar. Veja aí a repetição. Aí normal. Me pareceu normal. Até a chegada. Para o cruzamento. Bragueto. Esse lance foi normal. O árbitro assistente aqui. O Cristian Passos. Está marcando o impedimento. Mas tem que se alentar também. Que eles estão cansados. Prieto. Que o jogo foi corrido. Foi corrido para a equipe de arbitragem também. E o raciocínio do assistente. Do árbitro nesse momento. Acaba diminuindo também. Mas errou, né? Errou, claro. Errou. Quatro minutos de acréscimo. Quatro de acréscimo. Neilson. Até os quarenta e nove minutos. Olha o Mikasa. Mais dois minutos de jogo. Olha, eu posso dizer para você que foi o jogo mais corrido que eu transmiti esse ano da Série B. Para dentro da área. E o toque de cabeça pegou o Danilo. Março Campos. Daqui a pouco. Já, já o Brasil Urgente com você. Vamos até os quarenta e nove minutos. O jogo atrasou, né? No seu início também. O jogo estava marcado para começar às quatro e vinte da tarde. E começou depois às quatro e meia. Quatro e trinta e dois, né? E o intervalo também foi longo, viu? O intervalo foram dezoito minutos de intervalo. Olha a Chapecoense. Pinta com perigo mais uma vez. Em cima do Luiz Gustavo. Volta ali o Roberto. É o Mikasa abdicou da defesa também, né? É um time que vai para o ataque. Chegou bem ali o João Ricardo. A chance no ataque agora. Último minuto. Lançamento direto, a ligação direta. Cala sobrando ali com o Danilo. Vamos até os quarenta e nove minutos. Chapecoense vencendo por dois a um. Danilo. Mandou para o campo de ataque. Se defende. Olha a chance para fazer na trave. Na trave. A Chapecoense quase mata o jogo. Elanardo. Lançamento. É uma precipitação, né? A pressa. É um jogo nervoso para o time do Mikasa. E a falta marcada vai terminar. Final de jogo em Juazeiro do Norte. E que jogaço. Um para o Ikeza. Dois para a Chapecoense. Já já falaremos mais da Série B para você. Vem aí. Marcho Campos e o Brasil Urgente. Olho na tela. Olho na bande. E que vai ser muito doido. O ano. E que vai ser muito doido? E que vai ser muito... E e tar. E que vai ser muito reasonenosa. E aí... E aí...